Música 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 Em Ambi com o que é que a libra é Cali o que é chumja que a libra Aisa tu a liza lhe do Cali o que é chumja que a libra é tu Aisa tu a liza lhe do Gallata o que é chumja que a libra é Quang sou desco God Quang sou desco God Quang sou desco God E aisa tu a falou Obrigado. E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL